E aí, abastecendo a abrajaca aqui com os abacates Doutor, tá massa Rol, você não para de carregar, olha lá Não tem abacate E será que tem abacate? Tem nada Abrajaca Aí o fulcão tem abacate também Vamos ver, onde você guardou os abacates? Ué Aí, ó Só abacate Mas tá tudo escondido ali, hein, Roça Ali tem um apalão nervoso, né, você viu